ouviste o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela seu teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado no inferno com pastora Carol aconselhando ainda vai visitar junto com Léo no ministério de jovens adultos não sei se a grande maioria talvez casados ou não estão casando e você deve aconselhar ou receber muitos casais dentre todas essas situações que a doutora André nos disse será que você pode citar alguma coisa que tem sido pivô um dos maiores motivos desse relacionamento da aparição presente ali só para a primeira coisa nós falamos com perdão perdão é uma ordem, nada por Deus não é uma opção então independente do que daquilo que você viveu da dificuldade de sofrer perdão é uma ordem e a gente só consegue o perdão com Jesus na nossa vida e eu também trouxe o versículo que fala antes sede uns para com os outros benignos e compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus e Cristo vos perdoou nós recebemos o perdão e nós temos que perdoar uma coisa é perda a outra coisa é você ter que conviver com aquilo eu posso eu tenho uma amizade com você você me traiu eu te perdoo então eu preciso te constar você não está melhor a mim eu estou mas isso não impede de eu te olhar e conseguir me relacionar com você eu te perdoei agora trazendo no casamento aquilo que a gente tem vivido o maior problema é diálogo falta de diálogo por que que eu falo diálogo? porque quando você casa você casa você tem que casa para fazer o outro feliz porque você já tem que ser feliz você já tem que ser resolvido com você e Deus bom então quando você entra num relacionamento é para você fazer o outro o que acontece? hoje em dia as pessoas são preocupadas com elas então sou eu a cobrança tem sempre ficado mais alta então só eu falo isso que você está errada e é muito mais fácil eu apontar o seu defeito do que eu reconhecer o meu as pessoas elas não sabem até os seus limites as suas dificuldades até para que elas procurem ajudando aqui e muitas vezes relacionam com quem não conhece a outra pessoa primeiro você conhece é uma você conheceu aí vem aquela questão da alma você conheceu entendeu aí depois você não fica noivo aquela questão espiritual e depois vem a cara o sexo hoje em dia está o inverso as pessoas elas se relacionam sexualmente vem a cara para depois ela conhecer o outro aí vira aquela confusão só para acrescentar que eu acho que um tempo atrás também tinha uma questão uma palavra muito pequenininha mas que faz uma diferença muito grande que é a tolerância as pessoas tinham mais tolerância umas para as outras elas se dispunham mais umas para as outras a ideia de casamento era até que a morte nos separasse não mas não